Fala galera, tamo de volta aqui no canal galera, estamos aqui no GTA V galera, pra trazer mais uma corridinha pra vocês galera E tenho aqui hoje, Irineu, o espiral sensacional galera, então, empolgando, deixa aquele like aqui embaixo galera É um espiral muito grande, é perto do mar Alamo, certo? Galera, deixa aquele like, Broken Bus Spiral, não é Corrida das Transformações Mas é muito da hora, então galerinha, veja esse entorno moleque, aquele like, aquele inscrito e Morre diabo! Vamos lá moleque, 3, 2, 1 e partiu! Galera, esse espiralzinho aqui é muito complicadinho, eu acho, não sei se é grosso Se é pequeno, cara, não sei É um espiralzinho, eu acho que bem, sei lá mano, não sei nem o que dizer Então, vamos lá moleque, ó Pimba, ó a vaquinha aí, bicho, ó a vaquinha aí, bicho, ó Capivara! Vamos lá, ó, pegou o check, top moleque Vamos lá, são 2 votos tá galera, são 5 checkpoints galera É, bem pequeno, então eu espero que o espiral não seja difícil É verdade! Ih, vamos lá moleque, nem sei que estava recomendando o OZ de T20, faço nem ideia moleque Cadê seus escudos? Vamos lá filho, ó, freou Já acelerou, moleque, eu tô como? Eu tô embrasado filho Bem louco! Ó que isso, as minhas curvinhas aqui tão como? Uma merda! Tô em Brasil, bicho! Ah, não é possível, eu não peguei a pole do checkpoint Moleque, ai, pega ali porra Ele veio de XF velho Caraca, X é fire moleque, aí sim hein X é fire bolado Ai, capeta, não fui, ah mano, fui pro canteiro, cara Olha isso, nossa senhora, mano Tô trepando tudo aqui, bicho Ai, que delícia! Beleza, freia aqui, minha, nossa Ele não freia igual no asfalto não, bicho É verdade Beleza, peguei um assalto aqui, então partiu moleque Ó, dá uma pimbada aqui, pimba, uou Ó, vamos lá galera, ó, partiu Pimba, nossa mano, ó, espiralzinho da hora Opa, opa, opa Opa, opa, moleque O bagulho aqui é louco, fio Eita Ah, carrinho, porra Sobe direitinho, fio Sobe direitinho Você vai morrer Aí se tu me quebra, cara Ah, mano, que isso, cara Sobe caprichado, fio Porra, pelo amor Ah, mano, que isso, cara Morra, meu local não tá subindo Cara, é estrutura Daquelas antiga ainda Ah, velho Caraca, meu local tá indo pro lado Mano Mano Caraca, que bosta, hein Meu local tá indo pro lado Velho Que merda, fio Oxi Ah, velho Não Não é possível, cara Não é possível Meu local tá batendo ali Ah, moleque Fui, bicho Nossa, terceira posição É sério, mano Nossa, velho Minha nossa Caramba, tá virando meu carrinho aí Vira meu carrinho Nossa, caiu uma batata, mano Caiu uma batata Cara, como é que Nossa, galera Joga bem, fio Eu achei que não Mas, galera Tô jogando direitinho, cara Tô na terceira colocação Galera Muito bom essa espiral, cara Gostei Eu achei que tinha que voltar Mas ainda bem que não precisa voltar, mano Então Vamos lá, galera Partiu Friou aqui Opa, toma cuidado aqui Beleza Vamos, moleque Vamos Mano Ah, tá Tem que pegar O jump aqui Senão não pega o check, né Eu ia passar direto, mas Beleza Top, bicho Vamos lá Caraca, mano O bagulho é muito legal, cara Gostei Eu tava meio que Sei lá Não tava conseguindo Encaixar no começo, cara É mesmo, é? Beleza, galera Vamos lá Subindo, então Vamos lá Caprichando, moleque A gente tem que ir no susto Ó Aqui Beleza Ai, ai Pouquinho pra cima Beleza Ai, acelera Vai devagarzinho Moleque Isso aqui sim Que é um teste de concentração Moleque Eu tô falando aqui Mas, ó De prima, moleque É concentração, filho É concentração Olha o tamanho Do espiral, moleque Parece aqueles Espiral Aqueles Eu achei que eram aqueles Mais novos, galera Mas não é É aqueles antigos ainda Cara Batendo ANC, bicho Ah, beleza, moleque Vou terminar tranquilo Galera Muito Da hora Deixa aquele like, galera Sensacional, galera O espiral Broken Plus, galera Então Aquele like Aquele inscrito E até a próxima Valeu Aquele like Obrigado.